Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, neste momento elevamos nossos corações e vozes para te louvar e adorar. Tu és grande e digno de todo o nosso louvor. Nós contemplamos, ó Deus, tua grandeza e majestade e reconhecemos que a tua presença é nossa fortaleza e em ti encontramos segurança e refúgio. Que as nações da terra também reconheçam tua grandiosidade, ó Senhor, e se unam em louvor a ti. Que a tua justiça e amor se espalhem pelo mundo e que a paz prevaleça sobre a guerra e o conflito. Nós nos regozijamos em tua proteção e nos alegramos em tua presença, ó Deus. Que a alegria e a gratidão encontrem morada em nossos corações, pois tu és o nosso Deus fiel e compassivo. Dá-nos a sabedoria para caminhar em teus caminhos, para que possamos ser uma luz para o mundo, assim como a cidade de Sião brilhava no alto das colinas. Que nossas vidas reflitam tua glória e amor. Ó Senhor, ouve nossas orações e necessidades. Abençoa-nos, guarda-nos e guia-nos, para que possamos viver em tua presença todos os dias de nossas vidas. Nós te agradecemos, ó Deus, por tua graça e misericórdia infindáveis. Que nos lembremos sempre de tua grandeza e amor e que possamos viver para te louvar eternamente. Nesse momento, nos unimos em oração para buscar tuas bênçãos sobre nossas famílias, sobre os doentes e enfermos, sobre os desempregados e sobre nossa amada nação brasileira. Também levantamos nossos corações em súplica pelas vidas da igreja perseguida ao redor do mundo. Senhor, rogamos por tua graça e amor abundantes para serem derramados sobre todas as famílias. Nós cremos que assim será, que em nome de Jesus, a sua graça possa ser derramada de uma forma espetacular sobre cada vida, Pai, aqui que está orando agora e sobre todas as famílias que têm buscado a tua face. Abençoa os laços familiares, fortalece o amor entre pais e filhos e concede sabedoria e paciência para enfrentar os desafios da vida em conjunto. Que cada lar seja um lugar de harmonia, compreensão e cuidado mútuo. Deus compassivo, olha com misericórdia para aqueles que estão doentes e enfermos. Estenda tuas mãos de cura sobre eles, restaurando a saúde e aliviando o sofrimento. Dá-lhes força para enfrentar as adversidades da doença e a fé, para confiar em teu plano divino. Oramos pelos desempregados também, Senhor, pedindo que portas sejam abertas, oportunidades de emprego e provisão sejam abertas. Guie aqueles que estão em busca de trabalho para que encontrem meios de sustento e realização. Conforta seus corações em tempos de incerteza e ansiedade. Olhamos agora para a nossa nação, o Brasil, e suplicamos por tua orientação e bênção. Guie nossos líderes, inspire-os a tomar decisões justas e sábias e que a paz e a prosperidade reinem em nosso país. Que o amor e a unidade prevaleçam entre o povo brasileiro. E finalmente, Senhor, lembramos também da igreja perseguida, que enfrenta tribulações e perigos por causa de sua fé em Jesus Cristo. Protege e fortalece nossos irmãos e irmãs que sofrem por amor a ti. Que eles sintam tua presença constante, Senhor. Coragem constante para enfrentar também todas as adversidades. Em teu nome, Pai Celestial, depositamos nossos pedidos e súplicas. Confiamos em tua graça e amor, sabendo que tu és o Deus que ouve e responde as orações do teu povo. Louvado seja o teu nome. Amém. Amém, amados irmãos? Eu peço que vocês me ajudem a levar a sua oração para outras pessoas. Tudo o que cada um precisa fazer é dar o like, deixar registrado nos comentários o pedido de oração de vocês ou qualquer comentário que vocês desejem, tá bom? Pode ser um simples irmãos. Por favor, amados irmãos, façam isso, pois isso permitirá que esse vídeo seja indicado para outras pessoas. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora, pois aqui você tem a oportunidade de aprender a Bíblia e a história do cristianismo em ordem cronológica. Uma exclusividade aqui do canal, a Bíblia toda. Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo com a graça de Deus. Amém. Amém.